Mirela Santos e o marido Ceará Foto Reprodução, Instagram o casal, Mirela Santos e Ceará compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira, 22, um momento de ternura com a pequena Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato com o ator Duda Nagel. O humorista Ceará foi quem postou o clique e tanto ele quanto a mulher elogiaram a menina de apenas 4 meses e a amiga Sabrina com o marido Duda pela família que estão construindo. Nosso primeiro encontro com a Zoe Hoje ela está completamente 7 anos, tu zoando. Mas não Zoe, PS, parabéns amiga Sabrina Sato e Duda Nagel pela linda filha e pela família que estão construindo, disse ele. Zoe como sempre surgiu mais uma vez super estilosa com os looks que a mamãe Sabrina monta e alguns seguidores brincaram, nossa a princípio pensei que fosse um boneco a a, disse uma seguidora em tom de brincadeira. Redação contigo, leia mais, Mirela Santos Ceará Sabrina Sato Duda Nagel Zoe Ceará Zoe Sabrina Sato Duda Nagel Redação contigo, leia mais, tchau, 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 tchau.